Na Grêmia, 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 já que nos piora a grande lugar, o futuro está aqui para homenagear, com fogo dando na Grêmia, quando o tiro não me esmata, quando o tiro não me esmata, quando o tiro não me esmata, Amadir! Amadir! Assim como quando falam, na Grêmia, na Grêmia, na Grêmia, a Grêmia, na Grêmia, aí onde tu traz esse lugar, os alvos da chupião, você é o cantor com a nossa popularidade, na Grêmia, estamos assim para homenagear, já que nas senhoras saiam de portar essa Grêmia, é o que nas senhoras, é o que nas senhoras, o futuro está contigo na Grêmia, as famas estão contigo na Grêmia, o povo está contigo na Grêmia, o evangelho está contigo na Grêmia, o cabelo não me esmata! E aí Não era minha intenção, mas tinha que falar, como na Grêmia, a Grêmia, a Grêmia, o pedido da bola, era volar, saia dessa cama, na Grêmia, a Grêmia, a Grêmia, por que não? Eram sete paranóicos, morreram cinco, ficaram dois, e quem eram esses dois paranóicos? Os velhos estourados, os três de ar, não vai acontecer! Amém.